Estava dizendo que, efetivamente, a ordem pela qual a apresentação hoje foi delineada, e muito bem pelo Sr. Vice-Presidente, começou ao fim e ao cabo do fim para o princípio. Ou seja, tivemos aqui uma boa sessão de juridiquês, no sentido de apoiarmos e muito a nossa formação na área jurídica concisa das recentes alterações legislativas em matéria de insolvência e cooperação de empresas. Eu vou tentar falar um pouco, não só para os advogados e juristas que estão aqui presentes, mas também para outras pessoas de outras formações que aqui estejam, no sentido de amenizar um pouco este clima, e depois passamos para a DECO, no sentido de, efetivamente, falar em termos mais sociais. Portanto, vou-me perdoar realmente não ter a exaustão que estávamos a ter, e que realmente é ótima, porque nos deu precisa ideia do que é que está a acontecer nos nossos tribunais. Eu também, de alguma forma, não vou, ao contrário do que alguns poderiam esperar, falar sobre o PEAP, não vou, efetivamente, também falar sobre a exaustação do paciente. É, efetivamente, uma grande preocupação nossa, e sobre a qual eu tive que refletir, já há uns tempos a esta parte, sobre estas matérias. E porquê? Porque, efetivamente, os nossos milhares estão cada vez mais a serem partidos para tirar as últimas moedinhas. Há uma ideia básica que eu tenho que transmitir. Eu, para conseguir perceber a exoneração do passivo restante, tive que ir estudar um bocadinho o que é que estava montando. E, nomeadamente, o que é que era esta política da segunda oportunidade, que já começou em 2007, ou seja, há pelo menos 17, há 10 anos, que está a existir. E que está a mudar radicalmente o paradigma do nosso código. Nós falamos em código de insolvência e recuperação da empresa, e eu, cada vez mais, chego à conclusão de que devíamos ter um código de recuperação e, depois, de insolvência. E, efetivamente, é essa a ideia básica que me ajudou a compreender as coisas. E, efetivamente, hoje em dia, não há dúvidas que, até por uma questão de direito de consumo, há a ideia básica de recuperar os consumidores insolventes. E, portanto, uma oportunidade de recomeçar. Se nós olharmos para o nosso código, efetivamente, há duas modalidades possíveis. Há a exoneração do passivo restante e ao plano de pagamentos. Quanto à primeira, é nítido que nós estamos a sentir uma pressão sobre esta. Sobre o plano de pagamentos, que está no nosso código, não é o PAP, atenção, é o plano de pagamentos. E, efetivamente, tentei para ver as estatísticas e saber, e encontrei um, o Ministro Doutor de Solves, é como falou, uma vez que tinha tido, realmente, um plano de pagamentos para as pessoas dos singulares. Fora isso, não é prática como nossa para pensar neste regime. De qualquer forma, estes dois são facultativos, podemos optar por um ou por outro. Um, ao fim e ao cabo, é um incidente do processo de insolvência, o outro corre por apenso no processo de insolvência. E, portanto, efetivamente, se calhar deveríamos ter pensado bem se os dois não deveriam ter sido por apenso. Isto porquê? Porque eu tenho como ideia básica que nós temos uma dificuldade de compreender o nosso, a nossa exoneração de passivo restante. E porquê que eu digo isto? Porque, efetivamente, temos uma ideia de linearidade em relação aos processos. O processo declarativo é linear. Fase inicial, fase intermédia, fase final. O processo de execução também linear, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O processo de insolvência não tem nada a ver com isto. Efetivamente, o nosso processo de insolvência é mais da complexidade do que da linearidade. Nós temos a insolvência em si e depois temos, efetivamente, uma data de incidentes, situações, etc., etc., que podem acontecer e, como tal, não podemos ver as coisas em termos de linearidade. Um dia deste, estava para um colega para dizer-me, recebi o comentário de um escrivão que, efetivamente, eu só poderia pedir os meus honorários de defensor oficioso na insolvência quando acabasse a exoneração de passivo restante. E os cangalhe-me a rir a dizer, realmente, isto está muito mal entendido. A exoneração de passivo restante é um regime de prova que corre ao lado do processo de insolvência. E este regime de prova nós temos como sinónimo, ou como casos idênticos, efetivamente, por exemplo, no Código Penal, na Carta de Condução, etc., etc., que cada vez mais nós estamos com regimes de prova em situações muito concretas para o homo sapiens. Portanto, temos que nos lembrar que a exoneração de passivo restante tem alguma coisa a ver com, e mais, só pode ser indiciado e decretado se a insolvência tivesse sido decretada. Portanto, não podemos misturar a exoneração de passivo restante ou plano de pagamento com o PEAP, certo? Portanto, de alguma forma, poderíamos ver toda esta forma possível de sumário. Não vos vou amassar muito com isto. Também não vos vou, por falta de tempo, lógico, fazer uma revisão sobre a insolvência no minuto, e, portanto, vamos ultrapassar isto, porque todos nós já sabemos muito de insolvência. Mas, tentar perceber, de alguma forma, o importante, o importante de novo paradigma de recuperação. E, efetivamente, é neste PEC que as coisas estão a alterar-se, de há alguns tempos, esta parte. Nomeadamente, se virmos o diploma legal que surgiu em junho de 2017, o artigo 1º, ele altera-se também um tudo-nada. E o artigo 1º, nº 1, estabeleceu uma nova ordem de valores para o processo de insolvência. Se na versão original do Código estava imbuído de finalidade primacial de satisfação dos interesses de criadores, pela forma que estes entendessem mais adequada, a verdade é que, agora, por imposição de compromissos internacionais firmados, a finalidade primacial é a satisfação dos interesses dos criadores, por forma prevista num plano de insolvência, e, quando tal não seja possível, através da liquidação do património do devidor insolvente e da repartição do produto obtido pelos criadores. Portanto, estamos num outro mundo, numa outra ideia. Efetivamente, nós temos que ter presente, e, então, para os mais velhos, isto é importante. Já não digo desde as ordenações dos reinos, não é? Portanto, a primeira fase da liquidação, mas da segunda, insolvência e saneamento, do Código de Processo Civil e do SPREF, da fase da retoma da insolvência e liquidação, no surgimento do CIR, e, agora, a fase do novo paradigma de recuperação e insolvência por um período pré-insolvencial, certo? O primado da recuperação. O dever de renegociar, no âmbito pré-insolvencial, e estamos a falar, de alguma forma, os PERs e os PEAPs, fase das abais negociações, fase negocial, fase da conclusão do acordo de recuperação e destes procedimentos, princípio da boa-fé e relevância do processo de contratar. Ou seja, se lhe deste crédito, então tens de renegociar, ponto, final, parágrafo. É este o princípio que nos está a lidar com o dia-a-dia. Portanto, evolução histórica que nós temos, Código Comercial, Código Civil, Decreto de Lei de 86, o SPREF de 93 e o CIR de 2004. Exoneração do Passivo Restante. Continuamos nesta ideia da segunda oportunidade. E, portanto, temos a ideia do Fresh Start. Está aqui, de alguma forma, um recomeço, um novo arranque, uma nova oportunidade, um novo início, uma vida nova. Portanto, de alguma forma, o sentido do Fresh Start está aqui. Se olharmos para as noções básicas disto, nós temos incidentes, aquilo que eu diria, acidentes. Portanto, o 235, se o devador for uma pessoa singular, pode-lhe ser concedida a exoneração dos créditos sobre insolvência que não forem integralmente pagos no processo de insolvência, ou nos 5 anos posteriores ao encerramento deste. E, então, daqui para nós podemos tirar, precisamente, aquela ideia básica que isto é um regime de prova. Certo? Ou seja, o requerente devedor terá que reconhecer a sua situação, terá que fazer uma declaração, de alguma forma, que realmente se encontra em situação, de lhe ser dada esta oportunidade. e só no final deste período, é que, efetivamente, nós vamos ter um despacho final de exoneração do passivo restante. Ainda na semana passada, uma consulente que estava à minha frente me dizia, Sra. Dora, mas como é que é possível o meu ex-marido ter avançado com a insolvência em Janeiro, já estar neste momento exonerado do passivo restante? Eu disse, calma, vamos lá ler o despacho que existe. E vai perceber que, efetivamente, o que tem é o início deste período de prova. E, se ele se comportar bem durante estes próximos cinco anos, então poderá, para no final, efetivamente ser exonerado. Não é o contrário. E a maior parte das pessoas, muito veiculadas pelos meios de comunicação social, efetivamente, tem a ideia de, é automático. Eu requeiro, eu tenho. Não é bem assim. Certo? Portanto, as fases incidentais, momento do pedido, os requisitos do pedido, o contraditório, os despachos, ou de indiferimento liminar, ou de despacho inicial, com a fixação do rendimento disponível. Portanto, dá-se início ao período de sessão. O rendimento disponível, e quando não existe rendimento disponível, o que é que se faz? As obrigações do devedor no período de sessão, o fiduciário, e a decisão final, ou despacho de desmuneração. Portanto, a nível dos acidentes, poderá haver uma cessação antecipada do procedimento, ou uma revogação, depois já ele ter próprio sido fixado. Portanto, esta ideia de que são só cinco anos, também é uma ideia errada. Porque no ano subsequente, ao despacho final, pode ser revogado. Certo? Portanto, momento do pedido, logicamente, todos nós, e não vou aqui fixar-me nestes artigos, vocês têm nos presentes, a não ser nas partes mais importantes. E a parte mais importante para mim, é efetivamente esta, 236, número 3. É uma coisa que, realmente, só o estudo, até, da documentação um pouco mais antiga, porque perdeu-se um bocadinho esta noção, mas fui encontrar, num primeiro texto, de uma juiz no SESG, em 2013, efetivamente, talvez a chave para eu compreender a questão. E ela diz que, efetivamente, dando cumprimento a este 236, número 3, o requerimento consta expressamente a declaração de que o devedor preenche os requisitos e se dispõe a observar todas as condições exigidas nos artigos seguintes. Ela, de alguma forma, diz-nos, e avança-nos com uma ideia. Deveria de ser feita uma declaração por parte do requerente, devedor. Esta declaração deveria de ser qualquer coisa deste género. Eu, falando tal, declaro expressamente que não forneci condolo ou culpa grave prescrito nos 3 anos anteriores, no início do processo, informações falsas ou incompletas. Não denunciei a desumeração do pacífico restante nos 10 anos anteriores. Não incumpriu o dever de apresentação à insolvência. Não tive culpa na criação ou agravamento da situação. Não fui condenado por sentença transitada e julgada. Não violei, ou aqui estou a simplificar um pouco o texto todo, nem violarei condolo, os deveres de informação, apresentação e colaboração para mim resultem do CIR. Estou disposto a assumir todas as obrigações que me forem exigidas para merecer tal concessão de exoneração do pacífico restante. E declaro que me disponho a ceder o meu rendimento disponível para pagamento aos corredores pelo fiduciário e que cumprirei todas as obrigações previstas, número 4, 239. Eu pergunto-vos, dos vossos clientes, para que os cheguem aos vossos escritórios, e se vocês dissessem, olha, tem que assinar uma coisa destas, acha que todos eles fariam? Pois, mas habitualmente o que é que nós fazemos enquanto advogados? Substituímos-los a eles, fazemos estas declarações no articulado e depois eles vêm-nos dizer mais tarde. Pois, doutor, mas eu não disse nada disso. Eu não entrei em cumprimento porque eu não lhe disse. Agora, se isto fosse feito e aquela declaração fosse exigida nos vossos autos, certo? Se calhar muitas das coisas não se colocavam depois. E eles começavam a compreender que estavam, de alguma forma, a iniciar um procedimento, e não processo, um procedimento em que, efetivamente, pretendiam que, afinal, lhes fosse reconhecido, não um direito, mas lhes fosse concedida a exoneração do passivo cristante. E é por falta, às vezes, destes pequenos nadas, que está na lei, e a lei está bem feita, nós é que, às vezes, numa vontade de simplificar, efetivamente a ultrapassamos. Portanto, chamo-vos a atenção especial para este 236, número 3. Portanto, seguindo os 237, o processamento subsequente, etc., também não vos vou maçar para sobremaneira. maneira. E, também, como já tivemos a oportunidade de ouvir, e bem, a Mertíssima, a falar sobre os indiferimentos liminares, etc., também não vos vou para desenvolver o artigo 238. Já, de alguma forma, me preocupo com a história do despacho, que, hoje em dia, está a ser proferido, de uma forma geral, e que nos ajuda a compreender o que é que está a acontecer. Efetivamente, desde junho de 2017, veio alterar-se substancialmente estas matérias. E o despacho que, hoje em dia, nós estamos a ver, na minha ótica, por uma ficção jurídica, mais uma vez, é este tipo que eu fui buscar à net, e que diz, de alguma forma, o despacho inicial do incidente e exoneração do passivo restante, nomeação do fiduciário e despacho do encerramento. No Tribunal da Comarca de, foi preferido despacho inicial do incidente e exoneração do passivo restante e encerramento. Para exercer as funções do fiduciário, foi nomeado flantado, por incrível que pareça, na minha opinião, e de uma forma muito ligeira. estamos a designar sempre o fiduciário o mesmo que é o administrador de insolvência. Eu considero que isto, efetivamente, dá uma ideia errada ao próprio devedor e à sociedade em geral. O fiduciário, sabemos nós, é efetivamente do quadro dos administradores de insolvência, mas não tem que ser necessariamente o mesmo. Por uma questão de facilitação, tudo bem, deixamos estar, já que ele conhece o processo, conhece a pessoa, etc, etc. Mas, se calhar, se nós tivéssemos por um lado o fiduciário e por outro lado o administrador de insolvência, tínhamos perfeita noção de que as coisas são diferentes. E, portanto, um, efetivamente, tem a responsabilidade de fazer a fase executiva do processo de insolvência e levar até a liquidação e ao reteio final, o outro tem, efetivamente, uma responsabilidade completamente diferente, que é o de ser o fidúcio de receber as importâncias que, efetivamente, aquele que está sobre prova, ao fim e ao cabo, tem que entregar e tem que depois ratear, nomeadamente, pelos credores. E esta noção destrói-se, de alguma forma, quando pomos os dois no mesmo e dentro do mesmo escritório, sobre a alçada do mesmo administrador de insolvência. Tem as duas qualidades, os dois chapéus, o chapéu de fiduciário e o chapéu de insolvente. E um dado momento já não sabe muito bem onde é que ela está. Portanto, esta é mais uma crítica que eu faço em termos subjetivos, a responsabilidade é minha quanto a esta minha opinião, mas, efetivamente, transmito. E depois vem, realmente, a decisão do encerramento do processo, foi determinado por prolação da despacha inicial da exoneração do passivo restante e prosseguimento dos autos para liquidação, o abrigo disposto 230 nº 1 à linha E do CIR e efeitos do encerramento nestes termos e havendo bens a liquidar ao abrigo dos postos 230 nº 1 E, 239 e 233.7 do CIR, na redação dada pelo Decreto-Lei 79-2017 de Junho, foi declarado encerrado o processo apenas para efeitos de início do período de sessão do rendimento disponível. Ou seja, nós temos aqui, aquilo que já alguns professores na sua doutrina nos transmitiam, temos um encerramentozinho pequenino e depois temos um encerramento grande. Pois, quer dizer, a um dado momento aqui a solução para que foi encontrada deixa-nos um bocado às vezes com uma ideia. ou seja, não há necessidade de encerrar como havias no passado o processo de insolvência e depois é que se iniciava o processo de exoneração. Ele, efetivamente, pode correr os dois ao mesmo tempo porque são duas coisas diferentes. Portanto, é esta a ideia básica. Se são do rendimento disponível, 239, o despacho inicial determina que durante os 5 anos subsequentes ao encerramento do processo de insolvência, para aqueles efeitos que já vimos agora, desde junho do ano passado, neste capítulo designado período de sessão, o rendimento disponível que o devador venha a oferir se considera-se dito cedência que é, ao fim e ao cabo, a que título? E nós perguntamos, o que é que é esta cedência e onde é que está a base legal? Se nós vamos encontrar a base legal para no artigo 577 e seguintes do Código Civil, em especial o artigo 588. É esta a base legal para que este regime foi para recuperar. O 588 diz que as regras de sessão de créditos são extensivos na parte aplicável à sessão de quaisquer outros direitos não excetuados por lei, bem como à transferência legal ou judicial de créditos. Certo? E então, de alguma forma, quase que se pergunta se houver dificuldade de o devedor receber, por exemplo, o seu salário, relativamente a essa matéria será ele que terá legitimidade ou o fiduciário que terá legitimidade? Porque, efetivamente, foi-lhe transmitida por sessão de créditos essa importância. Portanto, temos que pensar duas vezes todo este modelo, ver as bases principais do nosso Código Civil que nos permitiram que o legislador tivesse tomado estas posições e perceber a figura do fiduciário. Portanto, sessão de rendimento disponível, dos créditos cedidos a terceiro pelo período de sessão, etc, etc. Vou por aqui fora. De qualquer forma, posso dizer que não há problema nenhum de ceder este PowerPoint para as pessoas que quiserem. Peçam-nos ao Conselho Regional de Lisboa e será enviado por e-mail sem problema nenhum. A ideia básica da linha B do número 3 é importante ter isto presente, o sustento minimamente digno do devedor que não deve exceder, salvo decisão fundamentada do juiz em contrário, três vezes o salário mínimo nacional. Portanto, termos isto presente. à linha B número 3 que tapa, a requerimento do devedor, ele pode pedir outras despesas resolvadas pelo juiz no despacho inicial ou em momento posterior. Já me tem acontecido, precisa de uma intervenção cirúrgica, precisa de uma prótese, etc, etc, etc. e nessa ocasião não lhes chega aquilo que lhe foi perdido, então pode em momento posterior vir a pedir. É importante este número 4 porque não deve ocultar ou dissimular quaisquer rendimentos que a alfira. Portanto, também, de alguma forma, já ia passar este mas que é importante para ter presente. Número 4, a linha B, exercer uma profissão remunerada, não a abandonando sem motivo legítimo e a procurar diligentemente tal profissão quando desempregado, não recusando desrazoavelmente algum emprego para que seja apto. Pois aqui, às vezes, temos para presente que até sabemos que ele se pôs ao sol para untar a barriga e por isso, simplesmente, não se preocupou mais em procurar diligentemente para qualquer trabalho. e eu pergunto qual a reação para que deve desistir nestes casos. Ou, até aqueles para que, a um dado momento, porque já estão no início dos 5 anos, vão para o estrangeiro, até têm lá um bom ordenado e só esperam que se passe os 5 anos para virem para cá ter, efetivamente, a exoneração do passivo restante. Isso é possível? Se calhar, temos que ir procurar no nosso ordenamento jurídico outras soluções para, efetivamente, compreendermos o que é que temos aqui. Eu, por exemplo, fui tentar perceber o que é que era um regime de prova e fui para encontrar a um dado momento no próprio Código Penal, artigo 53, suspensão com o regime de prova. E, alguma jurisprudência sobre a situação é que eu achei interessantíssima. O regime de prova assenta num plano de reinserção social executado com vigilância e apoio durante o tempo de duração da suspensão dos serviços do fiduciário. O que caracteriza o regime de prova é a existência de um plano de readaptação social e a submissão do devedor a uma vigilância e controle do fiduciário especializado, ou seja, a representação do Estado na vida do devedor como forma de o responsabilizar pelos seus atos. Então, como é que o fiduciário pode controlar alguém que foi para o estrangeiro e que durante os 5 anos não o vê. Certo? Portanto, efetivamente, concordo plenamente com a intervenção anterior da Mertíssima Juiz que nos diz que é raro o fiduciário ter esta obrigação, mas deveria de ser uma obrigação constante para a proteção da própria sociedade à qual pertencemos. Portanto, efetivamente, isso era importante ter presente. de alguma forma vou deixar passar este artigozinho e passar realmente para o ponto da decisão final ou despacho de exoneração. de alguma forma lembrar este início e dizer que é fundamental e já está o tempo a ficar curto e portanto termos a ideia que a cessação antecipada do procedimento pode ocorrer e deve de ocorrer e a revogação possível depois de ser declarada a exoneração do pacífico restante também pode ocorrer e é bom que consigamos dizer isto aos nossos clientes quando eles nos vêm procurar pela primeira vez olho que não é automático e o regime tem uma regulamentação própria. Portanto, é quase que esta é a situação do nosso devedor com a situação do regime da exoneração do pacífico restante. Portanto, cessação antecipada do procedimento 243 não vos vou tocar para no assunto só chamar a atenção para ele põe-se aqui uma questão que eu acho interessante e quando não existe rendimento disponível como todos nós muitas vezes sabemos que o Instituto devisa a reabilitação do devedor mas também a satisfação do direito dos criadores mesmo que esta não seja integral. Certo? Portanto, nós temos que perguntar e ter a ponderação dos interesses em jogo a exoneração é ou não um benefício que se conceda sem contrapartidas? É ou não um benefício que se conceda de uma forma aleatória? e quanto à remuneração do fiduciário por exemplo que eles muitas vezes perguntam ao fim de um ano para que nunca mais o ouviram nunca mais saberam nada dele mas mesmo assim tiveram que fazer o relatório final e tiveram trabalho estão aqui este acordo no tribunal da relação de Coimbra que diz que efetivamente a remuneração para dele deverá ser assegurada quanto mais não seja como a Beatíssima nos disse que será sairá para os cofres do Ministério e depois mais tarde será tido em conta conclusão o nosso fiduciário e o nosso devedor está assim muitas vezes por um fio certo? O que é o fiduciário? o fiduciário efetivamente é uma figura que nos aparece pela primeira vez dentro deste mundo das novas profissões que estão a aparecer no mundo jurídico e judiciário recentemente e que nós temos que ter presente portanto o fiduciário é um titular do rendimento disponível objeto de ação para todos os efeitos certo? E fiducia é que revela confiança portanto efetivamente é por essa razão que aquele administrador que pode ter sido administrador provisório que depois já foi administrador de insolvência e que agora é fiduciário pode ter de ser o mesmo e não está às vezes a ser o mesmo felizmente efetivamente existe logicamente que elas têm os mesmos problemas e às vezes até mais problemas com a fiducia do que propriamente com a insolvência porque depois a questão do rateio da fiducia é extremamente grave eles não têm noção e nós temos muitas vezes que nos ajudar para mutuamente para conseguirmos chegar lá tentando ir para o final que é talvez retomar da nossa ideia básica publicação e registro lembro que são registados nomeadamente no quadro de registro civil a exoneração do passivo restante assim como o início e a cessação antecipada do respectivo procedimento e a revogação da exoneração tudo é registado ao fim e ao cabo no assento de nascimento do devedor e portanto que de alguma forma decorridos cinco anos após o registro do despacho de revogação e exoneração vai levar à elaboração oficiosa de um novo assento de nascimento e que efetivamente vai desaparecer o assento de nascimento inicial e vai aparecer um novo assento de nascimento onde isto tudo já não vai constar portanto nós temos aqui uma situação parecida àquela que aconteceu em 77 com os filhos de pais incógnitos ou de não casados e que tendo acabado levou à existência de novos assentos de nascimento para toda essa gente e aqui também vai acontecer sensivelmente a mesma coisa ao fim de cinco anos efetivamente será anulado aquele assento de nascimento ou pelo menos deixar de estar em vigor e passar a estar um novo assento de nascimento o apoio judiciário também foi uma pequena alteração que existiu na alteração de junho de 2017 que de alguma forma mudou 248 em pequenos pormenores algumas questões doutrinárias e jurisprudenciais que vos deixo aqui como interessantes é bom fazer uma pesquisa nos últimos seis meses de junho para cá o que é que tem acontecido sobre estas matérias e em conclusão chamar a atenção de que já está na calha algumas alterações está uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que muito possivelmente vai alterar os cinco anos para três anos a exoneração do passivo restante portanto comecemos a habituar algumas ideias que estão de direito comunitário a serem impressas no nosso regime portanto o início para que eu vos dei a ideia básica está aqui com substanciado a linearidade da ação declarativa que nós temos a linearidade para a ação executiva que todos nós temos presente mas o mundo da insolvência será mais isto certo? portanto habituemos não linearidade do processo de insolvência de alguma forma o que é que nós temos? estamos a caminhar sob uma fina camada de gelo quando estamos no meio de um lago com uma fina camada de gelo debaixo dos nossos pés uma coisa é certa ficar ali é o nosso fim ou seja é bem mais certo que vamos ao fundo portanto a única coisa que temos que fazer é começar a andar andar devagar mas para qualquer uma das margens qualquer que ela seja portanto não fiquemos parados portanto colegas obrigado pela vossa atenção e até breve